Olá pessoal, Marcel novamente na aula e vamos para mais uma aula de Construct 2. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre gravidade em Construct 2, onde nós começamos com gravidade na água, invertendo gravidade, gravidade em planetas, dois tipos de gravidade em planeta, e na última aula eu fiz só um complemento para que a gente tivesse uns asteroides, uns meteoros caindo no planeta. Aqui é a nossa lista, a lista pela qual a gente vem acompanhando a série, todos os vídeos aí, a sequência de vídeos, e para frente eu vou fazer algumas aulas extras, tinha planejado uma, mas vou fazer mais de uma, sobre como desenvolver alguns jogos que já estão publicados com esse estilo de gravidade. Mas isso aqui vamos deixar mais para frente, nos próximos vídeos. Hoje vamos fazer gravidade no espaço com campo gravitacional em planetas. Vou mostrar o resultado da aula de hoje aqui para vocês verem. Tá aí, esse é o nosso joguinho. Eu tenho alguns planetas com campos gravitacionais, vem vindo para essa direção uns meteoros, quando eles entram no campo gravitacional eles vão em direção ao planeta, os que colidirem com o planeta eles explodem, né, dão uma explosão ali, mas alguns passam perto do planeta e continuam sua trajetória. A nossa nave com efeito de nave estilo asteroides, e se a nave bater no planeta ela também explode, ou no meteoro ela também explode. Quando a nave atinge o campo gravitacional ela também é puxada para o planeta. Então, aí, ela explode. Então, esse é o resultado da aula de hoje. Gravidade no espaço com campos gravitacionais em planetas. Vamos para a aula. Está aqui o nosso construct vazio. Estartar um projeto novo. Nesse projeto novo eu vou usar o tamanho inteiro do nosso layout, como visualização da câmera. Então, vem aqui em projeto. Windows size. Ok, vamos deixar toda ela visível para ficar mais fácil de trabalhar. Já vou inserir o nosso fundo. Um Tilead Background. E o nosso Cell. Isso aí. Vou trabalhar com essa Layer como o BG Background. E já bloquear ela. Ok, então vamos adicionar uma nova Layer. Veja o jogo. Aí eu não tiro mais Background de posição. Inserir o planeta. Vou reduzir o tamanho nele. E vou inserir o campo gravitacional. O campo gravitacional é uma imagem com transparência. Na última aula eu fiz uma. Então, é fácil de fazer. É só colocar uma opacidade e um gradiente. Posso deixar ela um pouco mais transparente aqui. Uns 80%. Vou deixar o planeta na frente. Tá, para mim deixar bem certinho as posições. Como elas têm o seu ponto de origem bem no centro. É só eu copiar a posição do planeta. E colocar na posição do campo gravitacional. Aí eles ficam juntos. Quando eu precisar mover. Eu seleciono os dois. Ok, esse é o nosso planeta. Agora vamos adicionar o meteoro. Aqui o nosso meteoro. O rastro do meteoro. O rastro do meteoro é a mesma imagem. Só que tinha uma cor diferente. Deixar ela com um tamanho de 50 por 50. E vou adicionar. Duas explosões. Uma explosão para. Para quando o meteoro atinge o planeta. Adicionar aqui por baixo. Porta para um file. Então, uma explosão é. Daqui até aqui. Deixar o quadro branco por final. Uma velocidade aqui. 12. Não repetir. Não repetir. Ok. Então, essa é a nossa explosão. E uma explosão para quando a nave atinge o planeta. Ou o próprio meteoro. Então, vamos para a segunda explosão. Esta. Testa. Já o quadro branco no final. Velocidade. Eita. Por você também. Não previu. Ok. Então, essa é a nossa explosão. Ok. Vamos dar nome. Aos nossos objetos. Planeta. Campo gravidade. Aqui o meteoro. Meteoro rastro. Aqui a explosão. Aqui a explosão. Eu apenas criei os objetos. Então, eles estão na tela. Se eu rodar. Todos eles vão estar visíveis. Eu preciso desses objetos na tela. Porque eu vou dar em spawn. Neles. Então. Eu só consigo criar objetos dentro da cena. Se esses objetos existirem na cena. Mas nesse nosso caso. A primeira coisa que nós vamos fazer. É. Quando iniciar o layout. Eliminar esses objetos da tela. Porque eu só vou. Criar esses objetos dinamicamente. Então, eu não quero que eles existam quando comece o jogo. Então, eu vou pegar cada um deles. Cada um dos que eu quero eliminar. Lógico. Criar esses objetos. Vamos lá. O meteoro. Destrói. Meteoro rastro. Destrói. A explosão. Destrói. E a outra explosão. Destrói. Nenhum desses elementos. Eu quero que eles estejam na tela. Quando começar o jogo. Eu vou criar eles. Só quando eu precisar. Então. Tá certinho. Todos esses objetos estão eliminados. Agora eu vou. Criar. Um objeto. Lançador. Só para dar spawn. Nos meteoros. Pode ser qualquer cor. Só para mim ver ele na tela. E um tamanho. Pequeno. Só para mim ver ele na tela. O ângulo zero. Está apontando. Para a direita. E eu quero dar um spawn. Para a esquerda. Que os meteoros. Venham de lá para cá. Então. Eu vou alterar esse ângulo aqui. Para 180. Agora ele está apontando. Para a esquerda. E eu vou querer dar uma impressão. De. Espaço aleatório. Dos nossos meteoros. Vou deixar ele na tela. Até para ficar mais fácil de entender. Então. Eu vou colocar um behavior. De. Sign. Sign. Ok. Ele tem um behavior de sign. E. Esse sign vai ser vertical. Em vez de horizontal. Um período de 2. Numa magnitude de 450. Essa magnitude. É o quanto ele vai ir. Para um lado. E para o outro. Então. Como o nosso layout. É de 960. Dessa posição. Ele vai vir. 450 para cima. Depois 450 para baixo. Vamos ver esse resultado. Então. É isso aí. Esse é o movimento. Do nosso lançador. E eu vou querer que. Esse objeto. Não apareça. E ele lance. Os meteoros. Eu vou criar. Esse. Esse objeto. A partir desse. A cada. X tempo. Então. O que que eu vou fazer. É. A cada. Vamos colocar. 5 segundos. Por enquanto. Não. É muito tempo. A cada. Every. A cada um segundo. Eu vou. Fazer o lançador. Dar um spawn. Um spawn. No nosso. Meteoro. Então. A cada um segundo. O nosso lançador. Vai criar um meteoro. Só que. Esse meteoro. Não tem nenhuma mecânica. Ainda. Então. Vamos fazer com que. Ele tenha um. Comportamento. De bullet. Que é a bala. Comportamento de bullet. Uma velocidade. De 100. Com isso. Ele vai estar. Sendo lançado. Aí. Um segundo. A cada um segundo. Ele está sendo lançado. Perfeito. Vamos organizar. Esse nosso código. Aqui. Criando um grupo. Para o. Meteoro. Nosso objeto. Que está sem nome. Vamos colocar lançador. Ok. Eu já lancei o meteoro. Agora. Eu vou querer que. Quando. Ele passar. Pelo campo gravitacional. Ele tenha sua gravidade. Alterada. E vá. Em direção ao planeta. A gente já fez isso. Na aula passada. Então. Fazer. Só que essa aula. É um pouco diferente. Ele está indo. Em linha reta. Se ele encostar. No campo gravitacional. Ele vai ser atraído. Senão. Ele vai continuar. Em linha reta. Então. Para. Que eu possa. Alterar a gravidade dele. Eu tenho que ter um comportamento. Que tenha gravidade. Nós estamos usando. O comportamento. De plataforma. Esse cara. Tem. Propriedades de gravidade. Para que eu possa usar. Então. Eu vou zerar. O que eu não vou usar. Deixar aqui. Uma velocidade de queda. De 150. Que é a velocidade. Que ele vai ser. Atraído para o planeta. E sem. Os controles. Vou aumentar aqui. Para vocês. Olharem. Sem os controles. E nada de gravidade. Ok. Então. Se o nosso. Meteoro. Estiver passando. Por cima. Do. Campo gravitacional. Ele vai ser atraído. Para o centro. Do campo gravitacional. Então. Vamos fazer isso aí. Se o meteoro. Is overlapping. Se ele passar por cima. De outro objeto. Qual objeto. O campo gravitacional. Ok. Se ele passar. Por cima. Do campo gravitacional. Ele vai ter a sua. Gravidade alterada. O que eu vou fazer. Eu vou fazer o meteoro. Gravity. Set. Angulo da gravidade. Ele vai ter um ângulo de gravidade. Que antes ele não tinha. Então. O ângulo da gravidade dele. Vai ser. Dele mesmo. Meteoro. X. Meteoro. Y. Para. O campo gravitacional. X. Campo gravitacional. Y. Agora ele tem um ângulo de gravidade. E eu. Aplico. Uma gravidade. Então. Meteoro. Sete. Gravidade. Para cem. Vamos ver o efeito. Nosso planeta. Acho que não está em rota de colisão com ele. Vamos colocar ele em rota de colisão. Vamos colocar ele em rota de colisão. Pronto. Pronto. Está indo para o centro do planeta. Todos eles estão indo para o centro do planeta. Agora vamos dar um espaçamento. Melhor. Então. Em vez de a cada um segundo. A cada um ponto seis segundos. Ele vai lançar em posições diferentes. E vamos ter mais de um planeta. Para ficar mais fácil dele ser atingido. Quando eu passar por cima do campo gravitacional com o meteoro. Eu quero que apareça um rastro do meteoro. Então vamos criar esse rastro. Se eu só criar. Ah. Vamos fazer assim. Adicionar um sub-evento. Aqui. Dentro. De enquanto ele estiver passando sobre o campo gravitacional. Um sub-evento de. A cada. X-seconds. E vamos colocar aqui. 0.1. Vou fazer com que o meteoro. De um spawn no rastro. Spawn. No rastro do meteoro. E que o meteoro venha para frente. Porque quando um objeto é criado. Ele fica em frente. Vamos fazer o meteoro voltar. Para frente. Da imagem. Se eu só criar o rastro. Ele vai ficar na tela. O rastro não tem nenhum comportamento. Então o rastro ficaria na tela. Para que ele desapareça sozinho. Nós vamos adicionar um comportamento de fade. E o fade. Destrói. O objeto. Depois que ele desaparecer. Tá. Então o rastro vai. Ser criado. E vai sumindo aos poucos. Perfeito. Vamos já ver como que ficou isso aqui. Isso aí. Agora. Eu preciso fazer com que o meteoro. O meteoro seja destruído. Ao colidir com o planeta. Então vamos lá. Meteoro. Colidir. Com o planeta. O que que é fazer? Eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meteoro dê um spawn. Na... Spawn another object. Na explosão. Isso. Fazer um spawn na explosão. Já posso destruir o meteoro. Eu vou aguardar. Eu vou aguardar. Aguardar dois segundos. E também destruir. A explosão. Explosão. Destrói. Então o nosso meteoro já está. Explodindo ao. Encostar. No planeta. Essa é a parte. Essa é uma parte. Na primeira parte do nosso cenário. Agora vamos fechar. Nosso cenário. Vou deixar o nosso meteoro um pouco mais rápido. Depois a gente ajusta. Uma velocidade boa para ele. Agora vamos inserir a nossa nave. Que seria o nosso personagem. Deixar ele apontando para o ângulo zero. Porque eu vou navegar. Com ele. Na nossa nave. Vamos colocar. O comportamento de car. Que é o que mais dá. A impressão. De navegação. De uma nave. Vamos testar ela. Está aí. A nossa nave. A nossa nave. Vamos fazer. Com que ela. Vamos deixar esse. Grupo aqui. Só para o meteoro. Deixar. Vamos criar um grupo para. Nave. Colidir com o meteoro. Então agora eu quero que quando. A nossa nave. Colidir. Com o planeta. Make your. E adicionar uma nova condição. A nave. Colidir. Com o meteoro. Então tanto faz. Se ela colidir com o planeta. Ou com o meteoro. Nós vamos dar um spawn. Na explosão. Explosão no meteoro. Agora eu estou usando uma. E a da nave. Vou usar outra. E. Vou. Destruir a nave. Colocar um nome. Para esse objeto. E. Vou aguardar. Vamos por. Três segundos. E. Re-startar o layout. Como se tivesse dado. Game over. Esse aqui. Faz parte da nave. Então. Se eu colidir com o planeta. Vai restartar o layout. E se eu colidir. Com o meteoro. Também vai restartar o layout. Perfeito. Vou dar uma melhorada no. Nosso planeta aqui. Que ele tem. Seus pontos de colisão. Muito. Para fora. Muito na margem da imagem. Isso é um. Problema. Porque não fica muito. Legal. Diminuir um pouco. Esses pontos aqui. Isso aí. Aqui tá bom. Ok. Então vamos fazer o controle da nave. A nave tá muito rápida. Vamos dar pra ela uma sensação. De velocidade. De 150. Aceleração 100. Aceleração 100. Desaceleração 150. Desaceleração 150. O estilo aqui de 100. E o drift de 180. Ok. Isso aqui vai deixar ela um pouco mais. Suave no nosso cenário. Se eu largar ela continua andando. Em estilo meteoro. Ok. E agora. O que faz ela ser atraída para o planeta. É o behavior de. Platform. Isso aí. Behavior de platform. Do mesmo jeito. Zero. Só pra usar. Só pra usar o nosso. Campo gravitacional. 100. Ok. Vamos fazer a mesma programação. Se. A nossa nave. Estiver. Opa. Is overlapping. Is overlapping. Se a nave estiver passando por cima do campo gravitacional. Ela vai ser. Atraída. Para o planeta. Então a nave. Set. Angulo da gravidade. Para. Angle. Nav. Ponto. Navel. Navel. Out. Para o campo gravidade. Campo gravidade. Ok, ela vai ser atraída e eu preciso colocar uma gravidade, eu vou colocar uma gravidade de 190 e aqui no nosso personagem, vou colocar 200 para ele conseguir devagar mas pelo menos conseguir sair do campo gravitacional, então se a nave estiver no campo gravitacional ela vai ser atraída, só que se ela não estiver, eu preciso colocar um else, se ela não estiver no campo gravitacional, aí é só voltar o ângulo da gravidade para zero e a própria gravidade para zero, vamos ver como que ficou, então nós temos meteoros que vão colidir com o planeta, esses meteoros estão tão rápidos e nós temos a nossa nave, deixa eu desviar esse meteoro ali, se ela encostar no campo gravitacional ela vai ser atraída para o planeta, agora vamos ver se a gente consegue sair do campo gravitacional, eu encostei, não consegui sair, vamos lá, então vou precisar dar um pouco mais de força para ela, para ela sair do campo gravitacional, então vou colocar a aceleração aqui de, vou colocar 150 de aceleração, o máximo da velocidade de 210, acho que isso é o suficiente para que a nossa nave consiga sair do campo gravitacional, isso ai ela entrou, está saindo devagar mas iria sair se o meteoro não pegasse, deixa eu só dar uma revisada no código, daí acredito que seja isso, aqui vamos colocar dentro, está fechadinho, organizado, nosso meteoro se estiver passando por cima do campo gravitacional é atraído para o planeta, se ele encostar no planeta, ele cria um rastro enquanto estiver indo até o planeta, se encostar no planeta explode, perfeito, a cada 1.6 segundos é lançado um meteoro novo, perfeito, a nave entra no campo gravitacional fica com uma atração até o planeta, se ela sair do campo gravitacional ela perde a atração e volta a ficar no espaço, se ela colidir ou com o planeta ou com o meteoro, ela explode e restarta o jogo, Ok, só uma questão de layout aqui pessoal, mas era isso que eu tinha para apresentar para vocês, nós temos uma mecânica de nave no espaço com meteoros, que são atraídos que são atraídos para um campo gravitacional e quando a nave colidia com o campo gravitacional ela é atraída até o planeta e ela consegue sair do campo gravitacional. Valeu pessoal, era essa nossa aula de hoje, até a próxima.